Olá, nobre deputado. Estou fazendo esse vídeo e enviando a vossa excelência ao nobre representante um ofício solicitando socorro nesse momento coronavírus. Meu nome é Lourivaldo Delfino e a partir desse mês eu estou sem salário. Sou aposentado pelo INSS e pela Fundação CESP, uma entidade sem fins lucrativos que trabalha com empresas em que se arrecada dinheiro para a previdência complementar. Ou seja, não é uma empresa, não é uma instituição que trabalha com lucro ou com investimento. É uma instituição sem fins lucrativos que promove nas empresas previdência complementar. A gente faz, é descontado do nosso salário até a aposentadoria e quando a gente se aposenta com o INSS também se aposenta pela Fundação. Com isso, a gente tem garantido, na maioria dos casos, o nosso padrão de vida. O fato, nobre deputado, é que a justiça abriu um precedente para que se possa bloquear previdência complementar. Só que a lei é clara. A lei é clara no sentido de que essa cobrança é para aquelas entidades que têm fins lucrativos. Conta investimento. E no meu caso, no caso da Fundação CESP, não é conta investimento, é conta salário. E salário pela lei é impenhorável. Isso é fato, retrato, registro. Não se trata de uma empresa de investimentos. Trata-se de uma entidade de classe sem fins lucrativos que promove aí a complementação do salário da pessoa quando ele se aposenta. Previdência privada. Então, a própria colocação, a própria situação da empresa, nesse quesito, já se coloca, já se denota que é impenhorável segundo a lei. Mas abri esse precedente, deu à justiça as injustiças que estão acontecendo agora. E eu, Lourival Delfino, aposentado pela Fundação CESP e pelo INSS, tenho o meu salário da Fundação CESP bloqueado pela justiça, na fonte pagadora. Enquanto o governo está ajudando as pessoas, nesse momento, o coronavírus, com um percentual de 600 a 1.200, a minha dignidade foi tirada por um assessor de vereador de 29 processos que eu tenho, por fazer trabalho social sem ser político, estou sendo penalizado por quem deveria representar. Nobre deputado, gostaria que o nobre representante promovesse uma lei, não sei como é que pode ser feito isso, para que entidades de classe não sejam objeto de bloqueio, de penhora do salário do cidadão aposentado. Quanto investimento, tudo bem. Banco, tudo bem. Mas o salário de uma pessoa, de uma entidade de classe, sem fisiculativo, no qual você faz uma reserva matemática, para garantir a sua sustentabilidade. E vir, gente mal intencionada, e tira a sua dignidade. Conto com os encaminhamentos necessários. Estou enviando a vocês o histórico, os gastos e a minha realidade. Obrigado. Põe um ponto.